Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo do quadro Notícias Animadas aqui no canal. Gente, curiosamente no Notícias Animadas de hoje, a gente só tem notícias sobre filmes e animações que vai lançar aí, né, pra 2020. Alguns trailers que lançaram, alguns pôsteres, então se prepara que hoje a gente vai ver coisas bem legais aqui. Então fica comigo até o final, já vai deixando o seu like aí logo no começo pra você não esquecer depois, né, porque o vídeo tá tão interessante que vocês vão se perder aí, então vão esquecer do like. Então já clica agora pra vocês não esquecerem depois. E já aproveita que você vai descer aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você poder receber os próximos vídeos e poder assistir. Então clica no like e se inscreve e ativa o sininho. Então olha só, vamos começar falando do novo trailer do Sonic que está aí de volta, né, seis meses depois. É gente, olha aí, o novo visual do Sonic está aí, né, muito incrível, tá muito legal e a produção conseguiu fazer isso milagrosamente em menos de seis meses. Como eu tinha comentado nos meus últimos vídeos, eu tinha quase certeza que eles iriam optar por algo mais cartunizado, né, que era isso que a galera estava querendo, porque se aquele que era o real deles, né, eles não aceitaram, então vamos optar por algo mais cartunizado. A única coisa no Sonic mesmo que dá essa sensação de realismo é o pelo, o resto não é tanto, né, porque se você parar os olhos já tá algo mais cartoon. E sim, aquele vazamento de fotos e de um pôster, né, lá no cinema dos Estados Unidos era tudo verdade. Como eu tinha comentado no meu último vídeo, né, daí a galera ficou em dúvida, era verdade. Mas enfim, agora o trailer. Mano, tá incrível, eu acordei hoje cedo e eu já corri assistindo, aí pra mim parece outro roteiro, parece outros personagens, parece que eles não só reformularam o visual do Sonic, que era o que a galera queria que eles consertassem nesse filme aí, parece que eles consertaram toda a história do filme, o filme inteiro. E é óbvio, isso só parece, né, eles não fizeram isso, foi só o visual do Sonic mesmo. Eu acho que na verdade eles só quiseram caprichar muito nesse trailer, porque eles não queriam decepcionar duas vezes, né, é complicado decepcionar duas vezes. Como eu tinha falado no meu vídeo anterior, o fato de o primeiro visual do Sonic ser horrível, da galera ter debochado lá, não ter gostado e ter enchido o saco da produção que tava ruim, que eles tinham que fazer de novo, acabou meio que dando muita fama pro filme. O fato de o Sonic ser bizarro, ser uma coisa sem sentido nenhum, acabou chamando muita atenção e a galera tava muito ansiosa pra esse segundo trailer, tipo, não via a hora de lançar o segundo trailer pra julgar mais ou pra aplaudir, né, porque ficou muito bom. Eu tenho quase certeza que tava todo mundo ali, ó, contando nos dedos, só esperando o segundo trailer pra julgar, né. Bom, mas pelo jeito todo mundo curtiu, eu só vi elogios aí pelas redes sociais, o Twitter principalmente, né, que a galera surtou, foi pro Trend Toppings, né, que é assim que fala. Os cenários, na minha opinião, estão lindos, tipo, lá no começo o mundo do Sonic e depois ele vindo pro nosso mundo ficou sensacional. Aquela roda lá que o Sonic faz, né, referenciando os jogos dele, que é um 360, ela me deu uma noção muito grande quando eu vi aquilo, porque lembra muito o joguinho 2D lá, lá de antigamente, é muito antigo. Ainda não sabemos o que aconteceu pro Sonic vir pro nosso mundo pra salvar o dele, como ele comentou ali no começo do filme, mas é óbvio que eles não iam revelar isso, né, porque senão já ia ser spoiler e é meio que o foco do filme, ele vir pro nosso mundo, é meio que o tema. Ainda não sabemos o que que ocorreu, né, pro Sonic vir pro nosso mundo pra salvar o dele, como ele comentou ali no começo do trailer, né, mas é óbvio que eles não iam falar isso, senão já ia ser spoiler. Nesse trailer teve duas cenas que, tipo, eu ri muito e eu fiquei, teve uma que eu fiquei, a primeira lá, o The Rock, que ele pergunta, né, se o The Rock já é presidente, eu ri pra caramba e no final ele beijando o cachorro. Foi muito bizarro. Ah, mas agora sim, o Jim Carrey está atuando de volta, né, temos aí também o Manolo Rey, a mozada do Manolo Rey como o Sonic, que já faz ver a tempo que eu não vi ele do Sonic. Temos também o novo visual do Sonic que ficou incrível, esse novo amigo do Sonic que eu nunca vi atuando em lugar nenhum na minha vida inteira. Ah, chega logo o filme do Sonic. Só lembrando que o filme vai estrear no dia 14 de fevereiro do ano que vem, então marquem essa data. E agora pra vocês algumas referências que eu consegui encontrar aí no trailer. Primeira referência. No começo, como eu disse, aquela roda lá que ele faz no 360 é muito conhecida pelo seu jogo, que é bem antigo, que é o jogo 2D dele. Segunda referência. Essa todo mundo viu, né, mas eu quero falar mesmo assim, que é lá no começo quando o Sonic, ele tá lendo rapidamente lá todas as edições da série em quadrinhos do Flash. Temos também ele bebendo muitas Coca-Colas, né, patrocínio. Um pouco depois ele tem uma bandana com a logo do seu jogo, uma referência novamente ao jogo 2D. Na verdade essa cena aí é meio que uma double referência, né, porque a gente tem uma referência também a Karate Kid. Nesse frame o Sonic faz uma expressão bem parecida com a qual ele fazia no seu jogo, o que é até engraçado, né. Se vocês repararem, a marca do tênis do Sonic é da Puma, tem até um selo ali, mas é bem difícil de ver, né, por conta da velocidade dele. Mas foi feito em parceria com a Puma, né, eu acho que... Eu não entendi o porquê da parceria tão rápido que ninguém nunca ia notar que é da Puma. E a oitava referência é que o Sonic é uma referência ao Sonic, muito obrigado. E agora para irmos para a próxima notícia, vamos ver o Sonic antes e depois a harmonização facial. A notícia de agora é que o novo Scooby-Doo ganhou um trailer, né, o Scooby, o filme. Olha, eu acho que vocês até se cansam de me assistir, né, porque vocês devem esperar que eu faça uma crítica muito boa, né, em cima de um trailer, de um filme, eu citando os pontos a favores e contras, mas na verdade eu gosto de tudo. Tá bom, algumas coisas eu não gosto, né, mas vamos deixar de lado. Mas olha só, cara, os novos personagens estão muito fofinhos. Eles simplesmente misturaram a versão do desenho O Pequeno Scooby-Doo, que dá muita nostalgia, com o Scooby-Doo Misério S.A. Só que agora com CGI bom, né, porque os últimos eu prefiro nem comentar. Enfim, o filme lança em maio do ano que vem, então se preparem porque mais uma vez vamos poder ouvir Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Essa não era pra ser o voz dele, tá? Mas enfim, assistam o trailer aí porque tá muito legal, tá muito divertido e eu tô muito ansioso pro filme. E agora a terceira e última notícia aqui pra vocês é que o pôster do novo filme do Bob Esponja foi revelado. É, gente, não é tudo aquilo não que a gente tava esperando, né? Eles só simplesmente pegaram uma história de um episódio lá de 2015 e transformaram em CGI. E não, eu não tô criticando isso, eu só tô falando que não é algo novo, né? Vai ser novo ou CGI, mas o episódio a gente já conhece meio que a história ali. Inclusive esse episódio me traumatizou quando eu era criança, né? Porque a mulher comia caracol, ela ia comer o Gary. Mas gente, eu tô até que curioso, né, pra ver, pra conhecer, né, como é que vai ser essa experiência, né? Nos pôsteres eles são bem bonitos, né? Tá tudo bem legal e vai se passar, vai ser bem diferente do episódio lá de 2005, né? Obviamente, o que eu tô falando é que eles vão, eles meio que pegaram a base daquele episódio pra construir uma nova história. Que vai ser o sumiço do Gary. Inclusive a gente vai poder ouvir aquela musiquinha de novo, né? Vai ser bem massa. A gente vai ter até uma cidade nova, pelo que parece, né? Uma versão Las Vegas, só que do fundo do mar. Enfim, cara, vai ser interessante ver mais um filme de Bob Esponja, né? Em parceria aí com a Nickelodeon e a Paramonte. Vai ser bem divertido. E vai estar em 3D, né? Seja aí. Tomara que eles não tentem fazer algo tão forçado que nem tá sendo essas últimas temporadas aí, esses últimos episódios, né? Tá decepcionando um pouquinho. Eu sei, a galera não tá curtindo. Alguns estão curtindo, alguns não, né? Porque tá ficando algo totalmente desreal de antigamente. Mas eu não sei, cara. Tá ficando bem complicado de criar uma crítica em cima de Bob Esponja. Mas é um fato, sim, que cada episódio que passa eles vão transformando os personagens e vai ficando um negócio cada vez mais irritante. Então vamos ver como é que vai ser nesse filme do ano que vem, né? Tomara que eles não decepcionem a gente. Eu não tô esperando isso, então vamos ver no que vai dar. Então, gente, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma notícia, comenta aí embaixo pra galera ficar sabendo. Lembrando que toda semana tem um vídeo novo do quadro de notícias animadas aqui no canal. Pra você poder assistir os próximos notícias animadas, é só você se inscrever no canal e ativar o sino pra você receber ele, beleza? Em breve o sininho vai estar sumindo aqui pelo canal. O YouTube não vai estar te notificando. Então eu sugiro que você me siga lá no meu Instagram ou no meu Twitter que eu vou estar notificando vocês. Tipo, vou estar falando, ó galera, acabei de postar um vídeo, então vamos lá assistir. Não se esqueça de deixar o like aí no vídeo. E é isso. Muito obrigado. Um grande beijo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Obrigado.